Música Senhoras e senhores, alunos da disciplina de tópicos especiais em gestão municipal do curso de bacharelado em administração pública. Agora que já vimos sobre urbanização a partir da ótica da territorialidade, vamos aprofundar o nosso estudo tratando os temas compliance e governança na gestão pública. No artigo Compliance e Governança na Gestão Pública, Programas de Integridade como Aprimoramento e Gestão Municipal de Hermano e Melo, 2022, analisaremos o papel e a aplicação dos programas de integridade na dissimulação da probidade. No artigo O Papel da Governança e do Placemaking para Desenvolvimento Territorial, Reflexões para Cidades que Buscam Ser Criativas, de Mediote e Emendor Herfer, 2023, refletiremos sobre o papel da governança e do placemaking na relação entre Estado, sociedade e desenvolvimento territorial em cidades criativas. O objetivo da aula é analisar o papel da aplicação dos programas de integridade na dissimulação da probidade e refletir sobre o papel da governança e do placemaking na relação entre Estado, sociedade e desenvolvimento territorial em cidades criativas. A governança corporativa é o elemento de gestão de organizações que fundamenta a adoção para a administração pública. A governança corporativa é definida como um sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas e tem como princípios fundamentais a transparência, integridade e a responsabilidade em prestar contas. Governança é um sistema de regras que regula o ato de governar. Com a proximidade das relações entre Estados e indivíduos, aumentou as particularidades de cada cidadão com tendência de produzir mais individualidade no que tange aos interesses dos integrantes da sociedade. Afinal, cada indivíduo possui suas próprias necessidades, demandando da administração pública esta atenção. A grande velocidade decorrente da tecnologia de comunicação também é causa da expectativa de solução rápida pelos órgãos governamentais, que, diante de uma crescente onda antipolítica, deve mostrar que vieram resultados que se traduzem em uma boa administração. Como consequência, fomentou o surgimento do conflito de interesse entre administradores e administrados, ocasionando a necessidade de melhoria dos mecanismos de monitoramento de forma a minimizar o conflito e proteger as partes, com foco na transparência de informações, na proteção dos acionistas minoritários e na apreciação de contas. Para a Slonsky, 2008, a governança pública é um complexo de atividades envolvendo a direção de rendes complexas em setores políticos da sociedade. A governança pública não é somente uma questão de aumento da efetividade e eficiência, mas também de guardar a legalidade e legitimidade. Já o Tribunal de Contas da União, ao sistematizar o conceito de governança pública organizacional, define que esta compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a ação da gestão pública, com foco no interesse da sociedade e na condução de políticas públicas. Na definição de Bresser Pereira, governança é um processo dinâmico de desenvolvimento político, onde a sociedade, o Estado e o governo organizam-se e acendem a vida pública. A governança pública refere-se a estruturas, mecanismos e regulações para o exercício da administração pública. Por meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, juntamente com a Lei Cumprimentar nº 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que introduziram ao sistema jurídico brasileiro um novo modelo administrativo de gestão, conhecido por administração gerencial, no qual possui um modelo de gestão pública próximo ao modelo de governança corporativo, aplicado nas organizações privadas, fomentando uma mudança cultural no âmbito da transparência, da responsabilização e da prestação de contas. No Brasil, no ano de 2016, por meio da Lei Federal nº 13.303, constituem-se requisitos de governança para as empresas públicas e de economia mista, e por meio do Decreto Federal nº 9.203, de 2017, passou-se a instituir uma política de governança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. As normas estabelecem princípios, diretrizes e mecanismos de governança pública e a criação do Comitê Interministerial de Governança, o qual tem por finalidade assessorar o Presidente da República na condução de políticas de governança na administração pública federal. O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conceitua governança pública como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. De acordo com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, a governança decorre da implantação e integração entre liderança, estratégia e controle, mecanismos de governança, portanto, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar as iniciativas locais do prefeito e sua equipe. Ou seja, a governança se encarrega do fortalecimento das estruturas internas e externas por meio do fomento de uma cultura de gestão assentada em resultados, transparência, participação e eficiência. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, recomenda a criação de um sistema de integridade pública coerente e abrangente, com o cultivo de uma cultura de integridade pública. O desenvolvimento de estratégias para atenuar o risco de integridade pública, a prestação de contas eficaz por meio de um quadro de gestão de riscos e de controle interno, para salvaguardar a integridade das organizações no setor público e da certificação de mecanismos de cumprimento com respostas adequadas às suspeitas de violação dos padrões de integridade pública. O reforço do papel da fiscalização e do controle externo no sistema de integridade pública, o incentivo à transparência e ao envolvimento das partes interessadas em todas as etapas do processo político e do ciclo político para promover a prestação de contas e o interesse público. O objetivo dos programas de integridade na administração pública é a detecção e saneamento de qualquer espécie de desvio, ato ilícito, fraudes e irregularidades, além de fomentar a cultura de integridade, transparência e ética, bem como para blindar o órgão público contra a prática de atos corruptivos. O compliance público é uma ferramenta para tornar a gestão mais eficiente por meio de mecanismos de controle interno que geram mais segurança tanto para as organizações públicas quanto para as organizações privadas, protegendo-as de diversos riscos, dentre eles corrupção e fraudes. Para Pérez Filho, o programa de compliance abarca o estabelecimento de leis, as regulações, normas internas e as finalidades da organização, seja ela pública e privada. Significa uma auto-vigilância nos mais diversos aspectos do negócio, desenvolvido pela sociedade privada e no âmbito público das competências otorgadas ausentes pela legislação. Trata-se da ideia de prevenção geral como sustentáculo da organização e garantia de sua perenidade em todas as áreas envolvidas na concepção de seus fins. Mas não só isso, pois também auxilia no fortalecimento dos valores organizacionais, atuando como fonte propagadora dos princípios caros à organização. Em outros termos, minimiza-se riscos na medida em que também auxilia para a formação de uma nova cultura organizacional. O placemaking é concebido como uma forma de reativar, co-criar e co-produzir espaços e lugares, promovendo o resgate das tradições culturais por meio de ações criativas. Placemaking é um conceito amplo que busca melhorar o ambiente urbano, tendo como foco as pessoas. Por meio da interação coletiva com os espaços públicos, as comunidades podem se tornar mais felizes e saudáveis. Portanto, é um importante instrumento de planejamento urbano e de governança territorial como um sistema que permite viver a cidade. É preciso observar o papel dos gestores e atores envolvidos no processo de implantação do placemaking, seguindo as diretrizes de desenvolvimento para apoiar as comunidades e os cidadãos ativos em um processo de compreensão dos usos e potencial dos espaços públicos existentes e de reconhecer a sua institucionalidade para fazer mudanças e melhorias. As cidades criativas são lugares de experimentação e inovação nos quais a cooperação e as trocas informacionais, as ideias que surgem entre as pessoas, são fatores importantes na construção de comunidades e lugares melhores para viver, trabalhar, se divertir. Essas cidades são construídas a partir de diferentes tipos de conhecimento e usam a participação pública para lidar com temas complexos e problemas urbanos relacionados às grandes áreas como habitação, inclusão, preservação e desenvolvimento. Para Machado e André, as cidades do futuro serão comunidades criativas em que o reconhecimento cultural e a arte são vitais para a vida de uma região e a formação de líderes e trabalhadores para a economia do conhecimento. O Ministério do Turismo elencou dez cidades criativas no Brasil. Belém de Pará, Florianópolis, Paraty, Belo Horizonte, no campo da gastronomia, todos esses municípios que foram citados, Brasília, Curitiba, Fortaleza, no campo do design, João Pessoa em artesanato e artes populares, Salvador na música e Santos, São Paulo no cinema. A sua cidade está nessa lista? Que tal transformar a sua cidade em uma cidade criativa? Seria muito bom, não é? As cidades criativas são formadas por pessoas e organizações criativas. Podemos começar por aí. As referências adotadas se encontram nos materiais de disciplinas e elas são apresentadas nesse slide. Agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecer dúvidas no Fórum da Disciplina. Muito obrigado, uma boa semana de estudos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus